Música Rapaziada na vinte, para o carro, e para os carros, todo mundo para os carros, ninguém trabalha mais, para os carros, mano, os moleques acertam os dois policias da viatura aqui, os dois policias mortos aqui, perto do BR, quente do BR, terra da casa do Alain, ninguém roda, ninguém roda, para os carros, Aí, mano, a merda, deve ser se fizesse a travessia doida desses caras para a carinha, para a pedeira, aí, ó, mataram os dois agora lá, vai dar merda, hein, é, grupo, 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 atividade aí, quem tiver na pista, entendeu, sim, toca para dentro de casa, que o bagulho ficou, tem essa aqui embaixo aqui, mano, aqui na final feliz, aqui perto do porto BR, É, é, bandidos atravessando da final com a pedeira, bateram de frente com a viatura da PM, se assustaram, mataram dois policias, atividade aí, atividade, quem tiver na pista aí, está para casa cedo, que o bagulho vai ficar tempo.